Nesse caso, como é um cadastro de registro mesmo, de dados e tal, não vai ter um tratamento, você não vai pegar essas informações e vender para uma empresa farmacêutica, uma rede de hospitais, você não vai fazer isso. No protocolo normal de atendimento de consultórios e clínicas, a documentação é como se fosse um arquivo de papel. Não existe esse compartilhamento de informações. Você pode até fazer uma pesquisa, você pode dizer, poxa, quantos pacientes eu tenho que são idosos? Aí você vai lá fazer uma pesquisa simples. Quantos pacientes eu tenho que são de ortopedia? X? Quantos exames de sangue eu fiz essa semana? Isso é uma pesquisa simples. Isso não é um tratamento de dados. Tratamento de dados que vem previsto na lei, o que a lei visa tutelar, é quando essas informações são conjugadas e criam documentos, criam um banco de dados enormes que você possa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu assisti a série essa semana, no round 6. Você vê o absurdo, né? Ali é o extremo do... Ele tem um arquivo físico, lá na sala daquele cara da máscara preta, que é o gerente lá da ilha. Olha o spoiler, né? Dando spoiler. Mas ele tem um arquivo físico. E quando o rapaz, que é o policial, chega lá e começa a consultar, ele percebe que tudo aquilo foi digitalizado. Tudo aquilo foi digitalizado. Então, são arquivos de anos que aquilo vem acontecendo e de pessoas cadastradas ali. E ele sabe quem tem rim, quem não tem, quem tá apto, quem não tá. Além das informações de... Por exemplo, o cara tá devendo. E aí ele cria uma situação pro cara ficar devendo mais e passar por um desespero pra aceitar o convite dele lá do jogo. Ele tem essa coação... O tiozinho lá, o velhinho, ele fala... Ah, mas a pessoa foi porque quis. Não foi porque quis. Eles criam toda uma situação... Aquela situação do metrô lá... Aquela situação do metrô lá, ele foi induzido aquilo. Cria uma situação de desespero na vida da pessoa que ela vai aceitar qualquer coisa. Então, além disso, ele já sabia. Ele já sabia que a mãe do rapaz tinha diabetes. Ele já sabia que o rapaz tinha... Outras pessoas lá tinham problemas de saúde. Pra colocar, inclusive, no jogo. Eles só queriam pessoas saudáveis no jogo. Eles não queriam ninguém doente. Esse é um exemplo de tratamento de dados. Então, esse é um exemplo de tratamento de dados. Porque ele sabia tudo. Ele sabia tudo daquelas pessoas. E estava utilizando ali de forma indevida. Ele usava aquilo ali pra coagir as pessoas. Pra passar pra outras informações. Aquele pessoal que estava fazendo lá o tráfico de dados, utilizou o sistema dele todo. Porque ele tinha acesso a todos os dados biométricos das pessoas. Então, ele sabia quem tinha ruim, quem não tinha, quem estava saudável, quem não era. A ficção, né? É, então, assim, o tratamento de dados seria... Fazendo o tratamento de dados. Exatamente. Então, o que a gente tem que prestar atenção na série? Você que é da telemedicina, você que é da telemedicina, você tem que prestar atenção nisso. Aquilo ali é um tratamento de dados. Porque ele começa a cruzar o dado das pessoas e criar perspectivas em torno daquilo ali. Criar resultados. Exatamente. Ele começa a criar resultados em torno daquelas informações. No caso, também, aqui no mundo não da ficção, o mundo real, é o que se preocupa, não só na área da medicina, mas em todas as áreas, é esse cruzamento de dados que pode ser utilizado na questão do comércio também, né? Oferta de produtos, né? Isso. E aí você tem que autorizar. Até tem um amigo meu que falou... Você pode ter o seu CPF na farmácia e aí a farmácia já sabe que você comprou um antihistamínico, que você consome um antihistamínico duas vezes no mês. Você consome predilisona, você toma laxante e aí passa aquela informação toda para o seu plano de saúde. Isso. E aí pode gerar até, assim, no futuro, o cara vai contratar um plano, eles tendo a informação, falam, não, não queremos esse aqui. É isso aí. Porque ele já tem... Olha o round 6 aí. Olha o round 6 aí na sua vida. Você já está no round 6 e não sabe. O plano não aceita mais. É, realmente. É.